Salve, salve galera, Rádio Gaminara com mais um vídeozão aí pra você. Seguinte, na live de ontem, quem acompanhou a live que a gente fez ontem à noite, eu comentei e mostrei a página lá do Quality 3D pra vocês aí, né, com as atualizações aí dos modes, né, que ele tem disponíveis lá, ok? Ele tem uma Scania, tem um Axor, tem o Voyage e tem aquele reboquezinho ali pra você engatar no Voyage. E hoje ele trouxe esse Constellation aí no 4x2 aí no baú, é um beta ainda, tá? Ele até comentou lá na página que ainda não tá finalizada, é o menos um beta. Aqui tem uma frase aqui atrás, bem top. Vai Corinthians, tá ali também. Mano, tá muito da hora o Constellation. Eu não vou rodar com o mode aqui não, porque eu vou mostrar os outros veículos aqui também, os outros modes dele. Lembrando que eu vou deixar o link de download direcionado lá pra página dele do Facebook, basta você acessar a página lá, que tá tudo bonitinho lá, tudo bem explicado lá na página dele. Você vai ver as fotos lá dos caminhões, as fotos lá do Voyage, do reboque e os links de download, beleza? Não tem erro não. Outra coisa, lá na página dele também vocês vão encontrar a Saveiro lá também. A Saveiro é um mode pago, tá galera? A Saveiro parece que é R$19,00 que ele tá vendendo ela. Quem se interessar é só chamar ele lá no Messenger da página dele lá, fechou? Então tá aqui o Constellation, mano, ó. Funcionando de boa, interiorzão aí, top. Ó, funcionam certinho os vidros. Eu tava jogando aquilo aqui até agora há pouco aqui. Chuva, limpador de para-brisa certinho ali. Mano, tá muito top, hein? Muito top mesmo. Esse é o Constellation, ó. Aí, além do Constellation, lá na página dele vocês vão encontrar o download do Voyage, né? Vou colocar pra dirigir aqui, ó. Detalhe, o Voyage, galera, ele tem esse opcional do engate aqui, ó. Tem várias pinturas metalizadas. Tem várias opções de roda aí que vocês podem colocar. Ele tem dois interiores, tá? Tem esse interior com a animação do braço e tem o interior sem essa animação aí. E aqui, ó, tem a opção do engate. Eu vou engatar um dos reboques aqui, que eu já deixei com padrão aqui pra poder mostrar aqui no vídeo pra vocês. Mas lá na página dele, quando vocês fizerem o download, além desse reboque com a empilhadeira, vai ter ela vazia e vai ter ele também naquele formato trailer, né? Trailer de viagem, né? De passeio, no caso, ali. Aquele trailer clássico, né? Normalmente a gente vê muito desse trailer naqueles filmes mais antigos, né? Bem top. É um trailer meio arredondado, tá? E detalhe, dá pra você pegar carga, tá? Você vai no mercado de trabalho, mercado de carga, e aí ele vai aparecer ali com o peso meio que zerado, mas aí dá pra você jogar de boa porque ele marca a rota. Bem interessante isso aí, tá? Então tá aí o Voyage com o reboque, bem top mesmo, mano. Ficou muito da hora esse molde aí também. Dá pra tirar a prende aqui pra nós fazer a capa da lá do vídeo, né? Além do Voyage, tem também, mano, o Mercedes Axel, né? Vou colocar aqui pra dirigir também. Tá aí também o Axel, top pra caramba. Dá pra agradecer ele também, mano, ele colocou aqui, ó, o nome do canal aí. Valeu, obrigado, Quality. Valeu, Henrique, tamo junto, mano. E aí tá o Axel, véi, bem da hora também, anteriorzão massa aí. Tudo funcionando, limpadores, espelhos, o vidro ali, animado, som, buzina. Ó. Top o Axel aí, 2644. E tem a Scania, mano. Scania série 5. Aí, ó, Scania aí, ó. A G480, cara, ó. Lembrando que essas rodas aí já vêm no molde, tá? Já vêm no caminhão já essas rodas aí. Tá bem da hora, ó. Materialzão, hein? Top, ó. Antena PX ali. Tem alguns opcionais de escape aqui também. Tem a opção de você colocar aquele escape que sai a fumaça. Tem outros opcionais de defletores aí também que você pode colocar. Dá pra pôr o PX nos dois lados. Vem top mesmo, mano. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Não, isso mesmo, ó. Então, ó, vocês vão encontrar lá o Constellation, o Voyage, o Mercedes Axel e a Scania. Fechou? Galera, esses moldes vão estar disponíveis na página do Quality 3D do Henrique aí, beleza? Eu vou deixar o link direcionado pra lá. Eu não vou colocar o link fora da página dele, até pra dar uma forma ali de dar uma ajuda lá na página, né, galera? Vai, já curte a página dele lá, já segue a página e já baixa os moldes diretamente lá na página dele do Facebook, beleza, galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tamo junto, valeu, é nóis e eu fui! Valeu, falou, galera. Tchau, fiquem com Deus aí. Tchau, fiquem com Deus aí.